Fala aí pessoal, beleza? Gente, vocês que já acompanham o nosso trabalho sabem que temos postado poucos vídeos justamente por causa dessa condição que nós temos vivido aí das transferências de água. Então não tem como a gente ficar tirando filhote sem ter uma perspectiva de estar fazendo transferências e acumulando, enchendo a casa de uma tal maneira que a gente não tem onde colocar mais gaiola, mais filhote. Então eu tinha falado para vocês que eu realmente segurei esse ano. Até o momento eu tirei apenas um filhote de nitizil e que eu ia focar apenas nas mutações. Eu tenho poucos casais de mutação e eu ia tirar filhotes apenas em mutação. E aí o que acontece? Eu viajei, viajei no final do ano para o Rio de Janeiro e fiquei lá uma média de 40 dias. Se não fosse meu amigo José Roberto, que eu já comentei dele para vocês aqui, ele é meu vizinho, criador de azulão e ele fica tomando conta então aqui do meu plantel. Ele vem uma vez ao dia, cuida, troca água. Se não fosse ele eu não poderia viajar. Mas enfim, quando ele trabalha, vem na maioria das vezes à noite, então quando os passarinhos ficam parados assim, eu chego depois das festas de final de ano, está todo mundo na muda. 70% já estão na muda. E aí eu chegando aqui de volta a Curitiba, uma semana mexendo nos passarinhos, aí você começa a movimentar mais, dar um pouquinho mais de farinhada, tirar uns mais para cantar lá fora, aqueles que não estão na muda. Para mim a surpresa, não muita surpresa, os dois casais mutações, tanto o Tisil quanto o Curiola, começou então a se desaprontar, a rasgar papel no fundo da caiola, pedir ninho, que a gente chama. E eu coloquei então o ninho para elas, dar uma olhadinha aí no resultado. Esse é um portador fulvo, e aquela fêmea também, portadora da mutação fulvo. fulvo, fulvo, vamos ver aí o que que sai. Perceberam? Então, esse casal Tisil, o macho é um macho canela, que galou uma fêmea comum, que dá alguns filhotes mutações. Eu já tinha compartilhado com vocês em outros vídeos, eles deram duas fêmeas para nós na cor canela. E esse casal de Curiola, que vocês viram galando, um é portador macho, é portador fulvo, e a fêmea também é portadora fulvo, com o bico branco. Então, a primeira vez que ela está reproduzindo, vamos aguardar aí se realmente o macho vai encher os ovos, porque ele está indo já para a muda de perna, já está derrubando com as pernas, mas ele é muito fibrado, muito saudável, então está aí conseguindo galar. Então, vamos ver se ela vai colocar essas duas, os dois casais, tanto Tisil quanto o Curiola, se vai encher o ovo, se vai chocar, se vai nascer, se vai criar e se nós vamos ter um prêmio de algum filhote na cor montação. Os Tisil Canela e os Curiolaes fulvo. Vamos ver. Então, essa é apenas a primeira parte. Gente, por que? Por que que, mesmo não estando fora, 40 dias, o criatório fechado, o José Alberto foi uma vez no dia tratando, mas ainda assim, quando cheguei, uma semana mexendo, já começa a aprontar. Primeiro é saúde, né gente? Então, a gente está sempre fazendo exames laboratoriais, tem que estar sempre mandando fezes para análise, dá uma olhadinha, sempre investigar a bactéria, a cada três meses fazer o controle da coxidiose, isso é muito importante a cada três meses, então está sempre olhando a saúde das árvores. e também uma boa alimentação, né? Então, vocês viram aí, tem um macho de Curió já indo para a muda, mas ainda assim, ele galando a fêmea. Então, vocês já conhecem já, aí o nosso sistema, o tipo de alimentação que a gente dá, deixa eu mexer aqui, vocês já conhecem, então, o Curió, gente, o Curió vocês já conhecem, a gente usa uma ração natural o ano todo, né? A vontade na gaiola, A gente usa também a SR-200, que é uma ração de alto rendimento, que traz uma performance maior aí, tanto na postura de ovos, quanto na disposição para os machos encherem os ovos. Vamos ver se aquele Curió lá, ele vai encher os ovos mesmo indo para muda de penas. Vamos ver. Estava mexendo no Curió, quem estava cantando estava me incomodando um pouquinho. Então, ó, estrusada aqui de natural, e também a SR-200 como fonte de uma ração de alto rendimento. E a nossa farinhada branca da Selecta também, que esse pacote até já acabou, que nós utilizamos aí com o ovo cozido. Agora, para o tisil, caiu o pacote, mas eu já mostrei para vocês, não tem problema. Para o tisil, gente, depois que a Selecta lançou essa ração natural para o tisil, é o que meus tisils comem exclusivamente. E você viu aí o casal galando, o casal reproduzindo, graças a Deus, estão com uma saúde plena, é muito importante você sempre dar uma ração destinada à espécie. Por quê? Porque pessoas qualificadas, capacitadas, fazem pesquisas para desenvolver uma ração que tenha, que atenda às condições nutricionais, às exigências nutricionais da espécie. Quando a Selecta lançou essa natural de tisil, é algo que meus tisils comem basicamente. mesmo aqueles que vieram basicamente na semente, foi feita a transição aí para a ração extrusada, e eles comem basicamente essa, também a farinhada e a SR200. E vocês viram aí ele galando. Não tirei mais filhotes, porque por causa dessa condição da transferência, que a gente deu uma segurada, como eu falei, questão de espaço. E eu vou estar postando para vocês aí o acompanhamento dessas posturas. Se encheram os ovos, se nasceram os filhotes, se deram mutação, a gente vai postando aí na sequência. Valeu? Compartilhando com vocês aí essa nossa alegria. E temos aí indícios de que as transferências em breve serão liberadas. Vamos torcer. Porque enquanto estavam lá políticos, pessoal de grupos, federações falando, eu não acreditaram. Mas agora já houve aí algumas postagens do presidente do Ibama falando que vai liberar esta diferença a qualquer momento. Então se o presidente do Ibama falou, eu acredito, eu confio. E em breve aí, muito em breve, nós teremos a normalidade retornando ao criatório. Valeu? Um abraço, pessoal!